Nesta terça-feira, o Viva a Vida está pra lá de especial. Não percam, é a noite gauchesca. Alô, gauchada! Gosto de fazer um pouco se cortar na minha chileira. Ah, você do Rio Grande do Sul e todo o Brasil não pode perder esta homenagem especial que o Viva a Vida vai fazer para toda gauchada. Segura-te que vai ter muito chimarrão e você não pode perder. Comigo, Padre Alessandro Campos, até terça-feira, 8h30 da noite, aqui na Rede Vida.